Aprendendo a lidar com a pressão e a cobrança A pressão e a cobrança fazem parte da vida em diversos aspectos, seja no trabalho, nos estudos ou em relacionamentos. No entanto, aprender a lidar com esses fatores pode ser um desafio para muitas pessoas. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a lidar com a pressão e a cobrança. Reconheça seus limites É importante reconhecer seus limites e estabelecer metas realistas. Não se sobrecarregue com tarefas ou expectativas impossíveis. Aceite seus erros Todos cometem erros. Em vez de se culpar ou se sentir inadequado, aceite seus erros como oportunidades de aprendizado e crescimento. Priorize sua saúde mental Cuide de sua saúde mental, seja com atividades de lazer, meditação, exercícios ou terapia. Tire um tempo para relaxar e recarregar. Comunique-se abertamente Comunique-se abertamente com aqueles ao seu redor sobre suas necessidades e limites. Isso pode ajudar a diminuir a pressão e a cobrança desnecessárias. Defina seus próprios padrões Não se compare com os outros ou permita que as expectativas dos outros determinem seus padrões. Defina seus próprios objetivos e padrões e trabalhe para alcançá-los. Celebre suas realizações Não se esqueça de celebrar suas realizações e sucessos, por menores que sejam. Isso pode ajudar a aumentar sua autoestima e confiança. Seja resiliente Aprenda a ser resiliente e a superar desafios e obstáculos. Isso pode ajudá-lo a enfrentar a pressão e a cobrança com mais confiança e força. Lidar com a pressão e a cobrança pode ser difícil, mas não é impossível. Com essas dicas e prática, você pode aprender a gerenciar esses fatores de maneira saudável e construtiva. Lembre-se de que sua saúde mental é a prioridade e que é importante encontrar um equilíbrio entre suas responsabilidades e sua vida pessoal.